Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais uma questão de exame de suficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube para ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você Curta a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br Contabilidade TV Primeiro exame de suficiência de 2016, a questão número 16 Assinada é a opção que indica o evento cujo registro contábil aumenta simultaneamente o ativo circulante e o passivo circulante Aí aqui na letra A fala que o pagamento em 2021 de 2015 de prêmio de seguro com vigência de 1 de 1 de 2016 a 31 de 12 de 2016 A letra B fala outra coisa, a C fala outra coisa e a D diz outra coisa Você vai ter que estar assinalando a opção que indica o evento cujo registro contábil aumenta ao mesmo tempo, simultaneamente o ativo circulante e o passivo circulante Peço que pause o vídeo e tente responder, daqui a pouco estou de volta E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? Estava fácil? Vamos analisar então uma questão por questão Letra A Pagamento em 2021 de 2015 de prêmio de seguro com vigência de 1 de 1 de 2016 a 31 de 12 de 2016 Esse lançamento aqui, na verdade, ele aumenta o ativo circulante, mas diminui o ativo circulante Justamente na hora que você está fazendo o pagamento do seguro, do prêmio de seguro, então ele está diminuindo o seu ativo circulante Então essa aqui está errada, uma vez que ele está buscando aqui um registro contábil que aumenta o ativo circulante e o passivo circulante ao mesmo tempo Ele aqui é o ativo circulante e o passivo circulante ao mesmo tempo Que aumente, e aqui não, ele está aumentando o ativo circulante, mas está diminuindo o ativo circulante Então está errado Letra B Aquisição em 16 de 12 de 2015 de veículo para uso do setor de vendas, com pagamento para 2 de 2 de 2016 Bom, nesse caso aqui você vai fazer um aumento no ativo não circulante e um aumento no passivo circulante Então esse caso aqui também está errado, viu gente? Esse lançamento contábil está errado Porque a gente está procurando um outro tipo Estamos procurando justamente da letra C Que fala aqui o recebimento em 30 de 12 de 2015 de adiantamento de cliente por conta de serviço ser prestado em 15 de 1 de 2016 Esse lançamento realmente aumenta tanto o ativo circulante como o passivo circulante ao mesmo tempo Quando você recebe esse adiantamento do cliente, você está aumentando o seu ativo circulante E ao mesmo tempo aumentando o seu passivo circulante Porque aí você está meio que com uma dívida ali com o seu cliente Então você aumenta o seu passivo ao mesmo tempo que você recebe um adiantamento no seu ativo circulante Então o gabarito é a letra C de Corinthians de contabilidade Vamos analisar a letra D aí Apuração em 31 de 2016 do ICMS devido no período mediante compensação de saldos a recolher e a recuperar Nesse caso aqui você diminui o passivo circulante e também diminui o ativo circulante Então esse aqui está errado Daí então você vê que o gabarito era C de Corinthians de contabilidade É o único lançamento que você aumenta o ativo circulante e também aumenta o passivo circulante Na dúvida minha gente, se você não souber de nada, chuta C de Corinthians que vai dar certo Coringa, Coringão E é isso aí E siga no Instagram, arroba contabilidade tvi Vale a pena lá E se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidade tv.com Vou ter o maior prazer em responder Também pode estar solicitando apostilas de contabilidade por lá E vai valer muito a pena Beleza? Valeu galera, Deus abençoe a sua vida Põe ser Deus, não somos ninguém Fui!